A noite é um hobby bom. O nome é Two Fools, que são duas pessoas que estão em cargo de lugar. Nós trabalhamos com um conceito de um sommelier, que é Ami, e um chef, que é Chef Danny. Nós dois estamos com dois Fools. O Bull está com a rotisserie machine que nós temos no restaurante. A gente também come a noite, o que nós fazemos. Nós fazemos um show. Então, no final, nós explicamos o número behind the concept. Para a gente compreender como está o número aí. Então, a gente tem a lógica até o final, mas não está explicando o que é o Bull. Então, nós explicamos com a rotisserie machine que nós temos. Nós temos mais ou menos 3 ou 4 de um todo mundo com a equilíbrio. Então, nós estamos felizes para ter uma que está com nós na boa noite. Qual foi a experiência da noite? De invitar a gente? Bom... Nós temos aqui um par de gente que não sabe que o conceito está behind... behind the name. Nós temos aqui um par de gente de gobierno, um par de gente de prensa, friends, family, que ainda não é chegando, não explicando nada. Então, nós estamos, já, hobby excited de vince que nós come. Nós temos duas noites que acaba de... de try out, que ainda nós temos real guests. Então, já, é um hobby bom. Nós temos duas noites. É um dining experience, não é um lugar que nós temos que ir comer, andar, ir. É um, mais ou menos, 3 horas, 3 horas e meia. Nós temos que sentir. Nós temos que ir com uma senhora, uma amiga, um amigo. Nós temos que ir com uma experiência. Nós temos que ir com outras pessoas. Nós temos que ir com outras pessoas. Nós temos que ir com 16 para 17 pessoas. Nós temos que ir com uma ideia, em uma experiência para uma espécie deинho, uma comida médica. Um grande, muito importante, nossa grande vida é de um acesso àuchen de serviços com produtos locais, com produtos locais, com produtos locais. Essa é uma coisa importante para os jovens em relação ao local. É uma coisa importante para a gente que está fingindo. Quando vem o local, realmente, nós temos um e-mail Vamos trabalhar com eles. A gente está orgulhosa com o Bananá. Obrigado.